Eu vou deixar um nivelzinho aqui com vocês, vou colocar minha comidinha pra esquentar E já venho Vou escutando aqui também que eu sei que esses melhores momentos vai tá muito bom Olha aí, galinha, já comecei a live do meu espirrado aqui Nossa, o espirro do nivelzinho é muito estranho Caramba Olha aí, galinha, já comecei a live do meu espirrado Adorei, mano Já comecei a live já com picos aí na mão já E aí eu dei de costa Mas pra salvar aqui não é só aqui Saindo em frente É que eu não lembro Já venho, vamos fazer o que passar aqui agora Pode dar magro pro jogador Eu usei dois tiros nele Dá pra passar essa fase sem se matar esse enganado Esse cara aqui Rapaz É foco, ali? É fogo ali? eu não entendo para que ele não tem armas infinitas se tem tido pois é o chiquezinho é melhor é que galera eu zerei no modo facilitado por que eu zerei no modo facilitado? quando eu passei no salazar ali na foi ali no castelo lá no castelo tá ligado no castelo né no castelo quando você tem um carinho que fica ali igual a japaia é por que eu faço é certamente amor peraí peraí eu quis ver isso por que eu tenho um carinho que fica ali igual a japaia é por que eu faço é ficou por aí mesmo exatamente amor tá aí o Max Fiena já falou alguma coisa ah mas os infinitos é fácil, compartilha também é fácil não sofrer vocês gostam né vocês preferem que eu sofrer como vocês acham que eu passei na cabana ti medi ti que comprei o comprei a rock e mandei a rock aí no maluco mano comprar ti que não é fácil não então então tive que passar dois dias vendendo o 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 atira porra as vezes o nívelzinho fica correndo em círculo nos inimigos e não atira agora vai atirar bora bora no braço parou no peito matou com tiro no peito matou a armadura com tiro no peito moleque foda-se chupa joelhos chupa joelhos chupa joelhos meu herói chupa joelhos chupa joelhos amigazinha nois é só matar deu certo a minha estratégia bem depois o homem reclama que não tem recurso a minha estratégia deu certo se ele gastasse assim e pegasse eu acho que não né mas não ele quer ruxar chupa joelhos ai galerinha bora o tiquezinho ai só que agora sem zoar sem zoar mesmo sem zoar sem zoar sem zoar sem zoar eu mexeu no tamanho do código ai galera eu mexeu no tamanho do código eu não lembro ai galera você falou no tamanho aqui do air code né eu lembro disso eu tava nessa live air code pra série então avança ai que nívelzinho deu uma de eu velho ai ainda ta normal que air code dê ai avança ai o air code ta normal aqui ó se você ficar muito grande aqui no jogo vai atrapalhar ta ligado ta normal que massa luiz o reds ta mandando bem mesmo é o reds que faz pra mim eu não sei olha o care code olha o care code de um de 3 3 4 me ajuda a comprar tique aqui ó livepix gigante voltando com 3 e 9 tique ai se eu for comprar mais agora eles vão vir assim ó eu atinei os tiques sabe que isso me lembra aqui no meu discord cara eu acho que ta no fixado aqui tu viu uma live que cada um que mandasse 10 contas eu tava colocando alguma coisa na tela olha olha o que isso aqui virou cara tem bagulho de lib de gel tem um donate tem esse cara que eu não sei quem que é o papi dormindo e eu tava jogando assim tá eu tava eu tava isso não foi tipo zerou o jogo não eu tava jogando assim quem tava assistindo a live tava vendo isso aqui me lembrou um pouco me lembrou um pouco ai que colocou lá na prateleira isso foi poucas lives atrás essa dai é bem antiga eu acho que tá ia pra certes se der a gente boa opa mandaram um real ai hum mas esse da prateleira foi muito bom também Valeu te olhar aqui no... Era uma imagem toda preta e eu botei ali no fundo, como se estivesse na minha prateilena. Ninguém notava, moleque. Quer dizer, não era toda preta a imagem, né? Deu pra entender, é meio escuro. Mensagem. Pessoal, uma imagem preta não ia fazer sentido. Uma doação maior. Uma HR eu faço... Valeu aí, ô Maurício Senha. Entendi. Aí, ó. Já me mandaram uma doação de 30 reais. É o Quintz, ó. Valeu, Quintz. Valeu, Quintz. Obrigado. Ó o Chope. Ó o Quintz, ó o Quintz, ó. Aqui, ó. Eu acho que se eu fazer assim agora, acho que ele vai dar certo, né? Eu devia ter completado pra ele ali, né? O Ramelay. Ah, o recorde tá certinho aí, galera. Vocês que estão tolando aí, pô. Podia ter completado pro Niveuzinho comprar mais um pack de tique. Vocês que estão tolando. Dá um recorde muito... Muito... Muito grande, muito cedo. Bravo. É nóis. Eu mandei só dois in. Showdown Rappi mandando dois pontos. Eu mandei dois. É porque enquanto eu tava mandando esses dois, o Quintz mandou os 30. Eu não vi que o Quintz mandou 30. Dois in. Se eu tivesse visto que o Quintz tinha mandado 30, eu completava com o Vintão pra comprar o tique. Alguém já pode te dar o tique? Eu adoro quando o Niveuzinho vai perto. Eu adoro quando ele vai perto da câmera. Não tô zoando não, guys. É sério, não vou conseguir passar. Tô sem arma. Não quero vender minha arma, porque minha arma tá com tique. Ele não comprou o tique e passou, tá? A observação. Não sei o que fazer lá no... Vou ter que roubar a saca full. Como é que um tique pesa 11 mega, mano? Samuel. Tique, 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 tique. Ó, Lucas, digo, salve, mano. Ó, alguém já pode te notar? Esse aí é o paraíso do Niveuzinho, velho. Olha aí. Olha lá. Tá feliz olhando para o tique dele. O que eu vou poder comprar, ele é de 34. Só que para eu pegar ele, tem que ser um Pix. Olha aí, choro. Bom dia, Italo. Olha aí, aqui. Lá na parte do Zap, tá ligado? Não, não. Cara, o Niveuzinho fica muito tempo. Eu vou pular isso aqui. Ele fica muito tempo, velho. Nossa, olha aqui, cara. Ainda bem que a câmera dele não pegou o celular, cara. O maluco quase vazou a conta dele do Mercado Pago. Se liga, olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Não vai focar, ó. Ainda bem que não deu para ver bosta nenhuma, meu irmão. Ia vazar um monte de coisa. Não, fica ativo no celular. Só que não vai focar. Eu tirei o foco. Olha, não. Com o Niveuzinho vai vazar sem querer, mano. O endereço, alguma coisa, cara. Cheguei a tempo da primeira? Não, mano. A gente já terminou aqui. Mas hoje à noite, não perde hoje à noite, porque hoje à noite é live de bebida, hein? Não, compre o Niveuzinho. Eu acredito em você, eu não estou dando. Ele é protegido. Deus protege, moleque. Deus protege. Vou ter que vender meu riff, que está com um tique. Não vai dar, vou ter que comprar... Vou ter que comprar mesmo as padras aí que estão expensando aqui. O violãozão. No fim, ele não comprou nenhum tique. O cara não fica aí, tipo, me trulando. O Niveuzinho está jogando, o jogo está formando jogo lixo. O jogo é zoeira. É, na hora. O que eu falo que é jogo lixo? Só porque você está jogando, o meu argumento é que o jogo não te dá o item da arma que você quer, quando ele te dá o item, ele te dá, às vezes, da parte da munição de metralhadora. Às vezes, muitas vezes, não te dá o que você precisa. Ele é limitado para isso. Ah, você tinha que ter feito o recurso para ter um amuleto para ter chance, né? De vidro, usei. Eu buchei. Entendeu? Não entendi. Eu buchei, não entreguei recursos nem nada, é um outro erro. E é também um outro erro de ruxar, tá ligado? O melhor investidor é a capa, porque o melhor investidor é a capa, porque o melhor investidor é a capa, porque o melhor investidor é o que eu tenho investido no botão. Com cachaça, com cimarrinho. Sem problema, coisa. Parece eu repetindo as regras dos desafios na slide. Eu vou pegar sozinho. Isso aí, pois é. Pô, que mentira é o parâmetro? Pô, vai se fuder. Eu não tinha visto esse. Só dá uma soltada, catou no vácuo. A faísca da espada da armadura no chão. É faísca. Morreu pra faísca. Eu só sei. A faísca, eu tô batendo no chão. É ali que... Ai, caralho. É como fazer, pô. Tentar passar correndo, não tô nem. Cês vê aí. Eu vi nível zola. Eu vi aí. Porra, que bad, mano. É que eu tô tentando fazer, não dá. Como eu conheci o nívelzinho, o nívelzinho me assistia, mano. Aí quando o pessoal me assiste por bastante tempo, eu vejo que tá sempre no chat. Às vezes eu vou lá no canal, me inscrevo. Aí eu me inscrevi no canal do nívelzinho. Aí teve uma vez que eu finalizei a minha live. E ele tava lá jogando um rei 4, mano. Clássico. É o quê? Aí eu falei, mano, vou assistir. E aí, mano, foi... Primeiro você dá um tiro no sino. Depois você, quando dois jogadores estiverem juntos, você joga todas as ganadas. E das ganadas, você joga dois. Aí dá um... É o quê? Não tô nem feliz. Aí, galera. Vou defender o nívelzinho aqui. Porque, na moral, quando alguém me explica um bagulho pelo chat, eu já falo, irmão. Não dá pra entender. Aí o cara quis explicar. Estrete dos garradores pro nívelzinho, moleque. Porra, a pessoa achou mesmo que o nívelzinho ia entender. Ia fazer. Porra, aí não. Aí tem que ser muito tonto. Aí. Qual que foi a frase? É o quê? Não tô nem feliz. Aí, garoto. Eu vou comprar... Ia ser tique. Certeza. Bom, você ia comprar... Se eu tivesse condições de Fábio, eu ia usar, né? Perdi essa quase ganada. Se eu tivesse noção de Fábio, eu ia usar? No, eu ia usar. Aí eu ia correr. Aí eu ia usar. Aí eu iaianosa equality. Aí eu ia usar ele. Vou mostrar pra galera mesmo Puta que pariu de novo É pior que ele faz isso toda live Só pra galera ver que eu não tô de caô Eu não posso mais comprar o ticket de 13 Poder comprar o ticket agora é só de 5.3 reais Mas eu tô zoando galera Mas se for o caso É doação e tal Mas eu tô zoando Mas quem quiser ajudar Mas eu tô zoando Mas eu vou mostrar o que eu fiz Quando eu tava trabalhando Eu Nunca saberemos o que o Nivoluzinho fazia Comprado Comprado Aí tem só esse aqui agora 54 Só esses agora Mais 58 horas O que é duro Cabernudo Que entra por um buraco Rafa Eu já tinha visto isso e não entendi de novo Responde bem Vocês escrevem essas merda no chat Vocês não querem que eu leia o caralho Ó Essa galera aqui foi boa Foi essa que ele passou né Porque realmente Matou um garra Atirou no garra que ele já matou Agora eu dei um tiro no peito do outro Foda-se Foda-se Ó Esse esquiva é a braba Essa é a mais É mais de 58 Porque eles já servem sem salvar várias vezes É Ele não jogou mercenários Não jogou Fala pra ele jogar depois né É de graça Ele já deve ter baixado É isso que eu gosto dos ganhadores Mata esses arrobados Mata Eu gosto é disso De eles tomarem flash Vai tomar Vai tomar Ah é Eu tinha esquecido disso Olha a estileira moleque O maluco dá uma facada básica Chupa jogo Chupa jogo Chupa jogo Chupa jogo Tem muito item nessa área Mas ele não tá nem aí Ele já quer ir embora Agora faz o que? Esqueci Quase deu certo É que ele topou granada né Ó Cadê? No nivelzinho terminar vai ter mais ódio que você Pior é que dá pra ver Sabe qual a faixa? Sabe qual a faixa? Sabe a perda lá em resultados? Tropou três granadas né Cagada Pior ele tinha só duas granadas gordas Tropou mais uma Não xingo mais Não xingo mais os granadas Quer dizer Não vou pensar no meu caso Seu xingo ainda Não vou pensar no seu cara Não vou pensar no meu caso Seu xingo ainda Não vou pensar Não vou pensar Mas ele vai depender lá pra frente Cuidado Foi o jogo que me ajudou Por favor Procídio Sigo Dopou granada Joguei três Bebe petróleo danada São com três granadas Não é com dois Mais cinco horas Verdura Verdura Entre mito e paciente terminal Olha o lag nessa parte Ficou lagado Sabe por que? Por que é nivelzinho? Porque eu quero jogar Porque vocês estão vendo que eu estou jogando Com cinco fadas E eu vou 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 O que é que eu falo? Olha Ah tá Tá reclamando de novo Vocês querem ver game play Com Gente que não morre Com game play Que é pro play Gente que é game play Que joga speedrun Que fica morrendo que nem eu Vai pra outra live Que grosso Isso aí tá certo Concordo O grosso mais necessário Imagina o nivelzinho Jogando o Sekiro Cara Jogando o Dark Souls 3 Tem no canal dele Não é o Sekiro Mas também é do bom O melhor cenário é 30 Na verdade fica flutuando Entre 30 e 60 Mas é muito difícil Estar em 60 Vocês estão fazendo Preconceitos comigo Racionais comigo Cara Essa live dos preconceitos Racionais Mano Eu não sei se tá no canal dele ainda Mas era uma live Muito boa Que ele ficou a live Inteira só reclamando Eu acho que ele tava Meio triste Aquele dia Porque ninguém Tava falando nada Mas ele ficou a live Inteira só reclamando O bagulho Dos preconceitos Racionais ali Ele falava Ele ia ter uma continuação Ele falou Vocês estão fazendo Preconceitos racionais Comigo É por isso que o meu canal Não cresce Ele tava puto Com alguma coisa Eu tava Muito O devil E fim da reclamação Cara Ele reclamou A live inteira E não tinha ninguém Falando nada Eu tô falando No chat Falando 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 E outras pessoas Eu vou entender Só que eu tô falando com vocês Aqui não é canal Que pôr play Se vocês querem pôr play Vai pra outra live Moral 201 pra reiniciar o jogo Estão criando E quando eu for zerar no hit Eu conheço vocês E quando eu for zerar no hit E alguém chegar E mandar cenzão Eu reinicio o jogo Eu vou reiniciar Porra É foda Se pôr Eu vou reiniciar mesmo Vai depender da emoção da hora Não tava difícil no gravador Com os dois Passei Não tava difícil no gravador Não, não é cravada 30 não Imagina Passa aí Arthur Aconteceu Não aconteceu nada O problema é que a galera Fica pau por mim Olha você Te dou as cinquentinhas Pra você botar tudo de volta E começar de novo Minha pau Live de reset Pai Estou desobedecendo Minha gameplay Pô É mas você tá morrendo Tá morrendo Tá chato Foda-se Exibindo mais os valores Pra reiniciar Existe outra live Desescribe Quase Seisão pra resetar Na última parte Capaz de eu negar Capaz de eu negar Estão me obrigando A fazer eu parar o jogo E começar a ter um novo Tá chato isso É verdade Muita gente ficava falando Pra ele reiniciar Nem precisa A prova é que ele tá lá No Krauser já Tô falando a realidade Tem muita galera Me segue Muita galera Que é amiga minha Sendo esses dois Conte um vinho Só que as vezes Vocês acusam Pra reiniciar No capítulo 4 O capítulo 4 É a cabana Se fosse outro canal Notas lives Fala 9 Pedindo Começa a de novo Vocês iam tomar A cabana é o 5 Cabana é o 5 4 é o gigante Até por dica Mas eu não sou assim Eu sou um canal pequeno Tô crescendo agora Tô crescendo a crescer Tá um tempo Tá um tempo Vocês não viram Como é que vocês Maltratam esse homem Desde o começo Até aqui Conseguimos chegar Como é que vocês Maltratam um homem desse Se fosse outras pessoas Já tinha quitado Do jogo E foda-se E foda-se Bateu em alguma coisa Ali Caralho Olha esse frame Caralho Que será que aconteceu Caralho E foda-se Tá ligado Tem quitado E foda-se Só que porra E foda-se Tá ligado Alguns Eu vou generalizar Não estou generalizando Mas estou comentando Alguns Pode ser que sim Pode ser que não Caralho Tem um play Pica Então vai para o dolife Bateu O Tic bateu Tomou 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 Tá doidão de Tic Chupa jogo Chupa jogo Eu adoro isso também Ele vai correndo Mandando chupa jogo Chupa jogo Cadê agora Ele falou assim Ah Eu vou fazer você Pachar Mas volta tudo de novo Então eu sei coito Ah cinquantinha Volta de novo Volta de novo Cinquantinha Toda hora ele faz o L Cinquantinha Para voltar de novo Você não vai passar E aí chat E aí chat Você não vai passar Chupa jogo Toma Toma Faz aí Chupa Chupa jogo Cadê agora Todo mundo aí Mandando um real De um príncipe Falando Volta de novo Volta de novo Parece versão O Lino da Bruxa De aparência Cadê Ah presta atenção Tirou onda Filho Está ali Niveuzinho Esfaqueando o gigante Esse gigante Não está dando Niveuzinho Esse gigante Não está dando Eu acho que ele Deu o tiro No peito Da armadura E matou E pensou Esse daqui Deve morrer também Está esfaqueando O gigante Errado Niveuzinho Caralho Por ter muito movimento Na tela A qualidade Ficou uma merda Vai Tudo quadriculado Não dá pra ver nada Muito uma bica Só tem que comprar Um tique Entendeu Ah achei que ele ia falar Dona É uma maria Se é que é mulher mesmo Com liga de mulher Ou liga de um No meio dessa reclamação Dele ele mandou L Não ele só faz Escavãozinha Pô Não Vou generalizar Ambas partes Não tenho preconceito Nossa Ele mandou salve Palma Maria E aí Gabriel Luzinho Porque toda vez Quando alguém Chama você De Linn Você manda o Linn Da Espedulã É porque tipo A pessoa não me conhece Não sabe Nem me mandar Ele me fala nada Você quer mandar Uma pau Ruim dessa Ou você entra Na pata do cara Ou viado Ou seu ruim Ou seu nóia Aqui pode entrar sim Aqui Inscrito mais são Do show Tá ligado Cara Já chega me xingando Uma compaixão Com a pessoa Se a pessoa Chega metendo Pau desse aí Eu faço isso aí Antes Se vocês falarem Alguma coisa Todo mundo que aceita Do mesmo jeito Esse modo aqui Ele é difícil Eu já Zarei o jogo No padrão Normal E tô conhecendo Como é Que é o Gameplay No profissional Mas depois E ir melhorando Vocês querem Que eu jogue Outros jogos Outros Gameplays Sem estar melhor Nesse jogo Não tem como Jogar outros jogos Sem melhorar O Gameplay Vai demorar muito ainda Primeira vez Que eu tô jogando No profissional Da onde que eu fui Eu tô jogando Barbicha de bode Salsicha Todo mundo me zona Cinco Cinquentinha O maluco chegou aqui Primeira vez Que eu vi o maluco Na live Ele falou que eu pareci O pau depois do crack É assim É assim O Gabudo não presta Eu fiz a minha Gameplay Sem estatísticas Nenhuma De Estratégicas Nem mais Estratégicas Pra ter uma Estatística Estratísticas Melhores Do que eu iria usar Eu iria fazer Ao percorrer Do jogo inteiro Eu não fiz Nem parte De olhar Alguma estratégia De Caminho Melhor Entendeu Esculacho total Jogando Puxando Pra conhecer Só que aí Eu tenho isso aí De vocês Esse carinho De vocês aí É porque Deixa eu explicar A Marcia Ela pegou Os cortes Dele reclamando Porque fica muito Mais divertido Mas o nívelzinho Também agradece O pessoal Agradece bastante Inclusive O pessoal Que tá assistindo Ele Os caralho O nívelzinho É muito grato É que aqui A gente tá vendo Só o highlight Da desgraça Vamos deixar bem claro A minha É de normal Normal mesmo Essa eu não entendi Até hoje Essa eu não entendi Estratísticas Estratégicas Olha a Striker Olha como a Striker É uma merda Olha essa doce Vou te compartilhar Toda hora É ver uma coisa Não vou conseguir Passar isso na Ai caralho Só uma pistola Que ele parou de atirar Ele até pensava Que morreu né Depois daquelas Três balas Colado A queimar roupa Aí como é Você fala Fala Mas não faz live lá É que tô fazendo A minha propaganda Né Se você não vende Peixe Aí eu vende Eu não compro peixe Né Que isso Que que tá falando Assim mano A ira Tambarei Subi com a batata 30% E atuí de 70% Que isso Vai jogar flash Na galinha Tô vendo Um bugzinho Aqui Realmente Tem um bugzinho Aí Eita Deleizão O áudio ficou fosco Aí é normal É normal No nívelzinho É normal Tá sentando Na cadeira Do nada Olha aí Ô bombado Caralho 10 segundos Do polião Sentar na cadeira Sai daí Ô bombado Caralho Chorei Mano Não deu Sai daí O arrombado Sai daí O arrombado O arrombado É realmente bizarra Pegou a visão Do nivelzinho Hoje É igual É igual É igual É igual É igual É igual É porque tipo Pô É a parada Hoje em dia Na internet É maluco Tu falou Não sei o que De vigilância Mas tu só pôs merda Cara Olha o inventário Do nivelzinho Olha esse inventário Deu pistola Uma faca Só Mas tu só pôs merda Caralho Caralho Vai Vai melhor Ai Puta que pariu Quebrou o barril Com a flechada Nas costas Porque ele vende as armas Pra tunar as outras Peraí que eu quero passar direto Nem destruiu a estatua Vai morrer pro fogo Olha ele passando direto Vai tomar uma fogaiada Na cara Passou ainda Porque ele dropou a arma Corre 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 Ai Silva Nossa Tá muito bom esse vídeo Pegou Marcelino se superou novamente Deu ruim Deu vasco Nossa Dá pra fazer uma compilação Dele errando um ovo Eu salvei já Dá pra fazer uma compilação Mano Ele errou esse ovo 15 vezes Agora tem que acertar o ovo Não sei lá usar E ai toda vez que ele erra É tipo 1 minuto Pro Play 4 carregar Aí que tá o problema O vagabundo esquiva Esquiva Olha ele esquivando do ovo Ah é agora acertou Eu achei Tira no chão Ah esse aqui ele passa Ele errou um tiro Tá ligado Ainda bem que ele pensou rápido Trocou ai ó E digo mais Ainda bem que ele pensou rápido E um tiro Deu crítico Porque senão Não ia morrer rápido assim Eu ia morrer Eu errei 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 dois tiros Na hora que ele ia me captar Errou um Errou só Chupar jogo Caramba Chupar jogo Eu fiz várias tentativas A melhor tentativa foi essa ai Você cortou Ele tomou um sustinho A hora que chegou a armadura Mas na segunda armadura Ele toma outra também O nivelzinho só zerou no facilitado Então ele não sabia que essas armaduras existiam Ele só zerou no facilitado Fui para um lado e veio para o outro Fui para um lado e veio para o outro Olha lá Olha o stress do nivelzinho Do nada o nivelzinho começa a rodear os inimigos Ele faz isso muito mais do que eu diria Tá ligado Observação Ele não tinha salvado o jogo ainda Ah não Aí ele tinha Aí ele tinha Ele conseguiu Ele conseguiu A hora que a armadura apareceu Ele correu e salvou Aí ele tinha A faca aparecia na hora que ele Estava atrás dele Ah não tem Eu achei que ia ter um sustinho na segunda armadura Não vou colocar aqui para vocês verem Ele assustou tanto que ele pegou um file sem querer Uma porra de um papel do nada Foi muito bom cara Desenvolvei o passado Luís Mina Ai caralho Foi esse aqui? Será? Era essa live aqui? É Ah aquele foi até na ilha Caralho que live gigante O ovo lá na puta que pariu Ai caralho Deixa eu pular mais uns minutos aqui É que ele passou Que a foto dele é um manequim Não, é ele anime, pô Aqui Ele toma mó sustão Qual que era o tempo que tava? Pera aí 6.35, tá Cliquei sem querer É aqui, ó Ele zerou no facilitado Então ele não sabia da existência das armaduras aqui, né Aí aqui, ó Ele também não sabia Da segunda armadura Aqui em cima tem um arquivo, tá ligado? Ele vai tomar um susto e vai pegar um arquivo do nada Tinha um vagabundo aqui no canto Tinha um vagabundo Ele deixou um item ali, pô Tinha um vagabundo ali no canto É claro, esse é o susto do nívelzinho, né? Vocês sabem que o homem não é muito expressivo O homem não é dos mais expressivos de todos, tá ligado? Nossa, mas tem cada cargada Tem que fazer um compilado das compras e vendas dele do mercador, cara Teve um mercador que ele vendia 12, aí ele comprava 12, aí vendia 12 que ele tinha acabado de comprar e comprava de novo Tipo, o cara Os mercador tava muito bom Aqui, pra passar o Krauser aqui Cadê? Antes Pra passar o Krauser aqui atrás Ele... Ele vendeu as armas tudo Tunou tudo a faca Depois vendeu a faca Pra comprar as armas de volta Ele tem 53 anos, Daniel Que isso, cara Aqui ele passou Eu queria, mas é muito trampo É, tem que caçar Ó, 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 ó o homem em ação Vendendo a Black Que tava com o Tiki A Stingray Olha lá A 12 Ah não, a Black ele deixou Tunou a faca inteira Nem reparou Ah, agora reparou Ok Achei que ia sem reparar Esse pai ia sobrar mesmo Esse pai ia sobrar 53, 53, mano Aí ele passou Mas aí ele vendeu tudo Lembrando que ele não gosta De dar parry Ele vai juntar as ervas Olha Deus protege Tinha erva pra caralho Niveuzola Vixe, Maria Não vai juntar Vai só usar verde Foda-se É isso Essa é a gameplay do nivelzinho, moleque Blau, 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 blau Ó, ó, ó Uh, tomou 52 52 52 ou 53 A gente sempre confunde Ó, na boca Esqueceu de chutar Passou Eu acho que algum chute Deu crítico, cara Porque acabou até que bem rápido Não gostam, não sabem É, por ele não saber Ele parou de tentar Tá ligado Ele nem dá Tá ligado Às vezes Quando a gente entra no desespero Que a gente fica apertando O botão do parry Nem isso ele faz Boa, passei, Sdaf Por que ele fez isso? Vendeu tudo as armas? Pra tunar a faca E tentar passar mais fácil Equipar o... A faca Se não é mesmo, pessoal Você foi um bom cavaleiro Então, que short Foi um bom cavaleiro Passei com a... Faca full Faca full? Por esse motivo De ele não ter reação Às vezes não foi Ele passando É muito difícil Pegar alguma reação Do nivelzinho Porque normalmente Ele tá com essa cara aqui Normalmente Ele tá com essa cara Bicho sério O tempo todo Sim Muito bom, Marcia Cadê? Deixa eu... A like no vídeo Da Marcia Que aquele ali Nossa, esse aqui mereceu Mano Quebrei absurdos Puta que pariu Ai, esse vídeo é muito bom, mano